Música Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Que diz sobre mim Poca agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não é só só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que disser em mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés Há mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não é só só, pois eu pertenço a ti Diz que forte sou, se frágil me senti